Oi, 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 oi Coisa linda, tá danada Vai pro baile funk pra poder dançar E chama as amiga, vai desce com a rama E no baile funk ela quer embrasar Com as amiga ela vai à loucura Tremendo com a bunda balança Bum, 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 bum Quebradinha ela sarra Bum, 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 bum Vai cretino, manda pra ela Os cretino de novo W, M, os cretino é sucesso E novinha tá linda E novinha gostosa E novinha ela desce em pina Ela desce em pina e dá uma quebradinha Ela desce em pina, ela desce em pina E dá uma quebradinha Dina? Quebradinha, mano Depois você vai ver você arraxar o bico Bata, bata, mais uma, mais uma Vai! Coisa linda Tá danada Vai pro baile funk pra poder dançar E chama as amiga Vai desce com a rama Não vale o que ela quer engançar Com as amiga ela vai a loucura Tremendo com a bunda balança Bum, 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 bum De quebradinha ela sarra Bum, 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 bum De quebradinha ela sarra Bum, 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 bum Vai cretino, manda pra ela Tregino de novo Escretino de novo Bum, bum, bum E o escretino é sucesso E novinha tá linda E novinha, gostosa E novinha Ela desce em pina Ela desce em pina e dá uma quebradinha Ela desce em pina Ela desce em pina e dá uma quebradinha Dina? Depois você vai ver você arraxar o bico E aí, Legenda Funk? Original!